Ae, vambora lá então É, vou começar com o Leon, tá todo mundo começando com o Leon né Deixa eu ver em questões de... Obrigado aí galera pelos Sparks, muito obrigado cara Valeu mesmo aí pela força aí Galera do Mixer chegando em peso, cara Os caras gostam de jogos da Capcom né, velho Os caras gostam do Resident Evil Isso que é maneiro Legendas em português Padrão né, da série Bora lá, padrão intenso e facilitado Facilitado cara, olha o modo de jogo velho Olha que bagulho da hora Na realidade assim que enviaram o código já tava liberado pra gente É que eu quis começar só agora realmente Beleza? Tamo junto, padrãozão aqui né Vamos lá, primeira vez jogando esse remake aqui Qualquer problema no áudio cês me avisem por favor, tá? Fala Lini, fala Mel, sejam bem-vindas aí Obrigado pela presença, valeu, tamo junto Isso é uma transmissão ao vivo no Mixer.com Barra HTTKD, endereço tá aqui embaixo Tô usando um headset HyperX Cloud Silver com Dolby Atmos no Xbox One X Rodando aí na resolução total pra vocês Ih rapaz, deu ruim, deu ruim Deu ruim, deu ruim Deu ruim Deu ruim Obrigado aí meno pelos Sparks Valeu a presença de todos aí cara É muito importante a presença de vocês Na criação desse conteúdo É um remake, é tudo parte nova realmente assim É uma outra visão né É algo um pouco similar um pouco tá Similar ao que eram os Darksides Chronicles no Nintendo Wii né Eles tinham uma outra visão de tudo o que aconteceu O remake ele reconta Ele é uma releitura de tudo o que aconteceu Com muitas coisas novas Nossa, delícia hein Galera, se o som do ventilador estiver incomodando Vocês me dão um toque, por favor Da hora a música na rádio, ó Tá tudo bem, tá tudo calmo ali Não entendi seu comentário, Ek Traduz pra mim, por favor Boa noite Diney, seja bem-vindo querido Obrigado Lino e MK aí pelos Sparks Pela ajuda de sempre, hein Tamo junto Meu Deus, que emoção Jogar um grande lançamento ao vivo, cara É muito diferente você fazer um vídeo offline, hein Ó o Leon O policial amador O noob, né O noob Ah, já começa aqui? Ah, caramba Olha só, hein Mano Que coisa diferente, né De cair naquele ambiente Com tudo Com tudo pegando fogo, né, cara Ah, mano Caraca, velho Lembrando que o volume não pode sobrepor minha voz, tá, galera Só pra dar um toque Mais um pouco? É porque é um jogo de terror Não é um de ocidência, tá Ele vai ser meio baixo mesmo Não, o Leon entra num lugar fechado Escuro Tem alguém aí? Tá tudo bem? Não, tá bem Tá bem Tá bem Ah, tá O cara aponta o dedo O Leon vai atrás, tá certo Tá certinho Tá tudo bem Que delícia, hein Meu Deus Mas já aqui Mas já assim Na lata No duro Não move, não Sabia E aí Vai ou não vai? Acabou até a bala Opa Achei uma chave Fuja da loja Ah, nem precisa mandar Nem precisa mandar Só vai Só vai Só a bala Ei, o que você está fazendo? Ih, rapaz Ih, rapaz Vai pro outro canto Pro outro canto Fechou Deu ruim Mano, deu ruim aqui, cara Os armários eu não posso investigar Deu ruim, deu ruim Não, pisa nele Nossa, o jogo já começa Não, não, outro não Ah, velho Ua, sacanagem, cara Não, 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 não Nossa, velho Nossa, velho Será que esse aqui é o começo mesmo? Nossa Caralho, velho Não tem como sair dessa porra, velho O maluco tá saindo mancando da loja, cara Nossa, velho Chegou Chegou empoderada Toma Nossa Meu Deus, velho Achei que ela ia salvar ele Como assim? Eu tava sem bala Ele atirou uma bala Como assim? Obrigado, Edney Tamo junto, cara Eu que te agradeço Sempre bom ter uns feedback aí Da plataforma Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Belo começo, cara Belo começo Meu Deus Meu Deus Belo começo Meu Deus O que está acontecendo? Eu não sei Espero que eles vão ter algumas respostas Deixa eu chamei a câmera aqui. Olha lá, já cito o irmão dela já. Meu irmão é policial, vem daí cima de mim não, cara. Dá hora, né? Você tem que tomar sustos. Ah, eu vou tomar o jogo dela, eu não vou fingir susto aqui. Meu estilo de jogo não é fingir susto. Mas eu não me assusto não, é pouca coisa, cara. É pouca coisa. Muito bom. Uma introdução de jogo é muito boa. Delícia, hein? Oh meu Deus, isso é tão real. O jogo é escuro mesmo, galera, ele tem as opções HDR, como eu não estou jogando em HDR, é meio que a iluminação do game, eu vou poder aumentar aqui na placa captura mesmo. Parece que estamos caminhando de aqui, mais como correr. Sim, boa chamada. Nossa, mas mais zumbi, já tem pouco, né? Caralho. O que é isso? Caralho, é grave. Sai agora! Eu não posso! Quero! Nossa! Que luxo, velho! Nossa! Tá bem belo motorista, né? Obrigado BRNegameplay pelo host cara, brigadão aí. O Leon é um bom motorista Sempre foi O usuário comprou a carta em um site de leilões Salve, cara Bem-vindo Eu tô bem com você Ah, só tem um amigo aqui só Olha que viagem, cara No Xbox One X Olha que viagem de foco, velho Ah, aquele beco lá, cara Olha, reformulado Olha que da hora Sai daí, sai, rapaz Mano, olha esse efeito de fogo Essa iluminação Que top, cara Fala, coach Boa noite, cara Boa noite, querido E aí? Ed Evil Remake Ed Evil Resident Ed Show, hein Aqui começa a parte de exploração Acho que aqui fora não tem nada, né Tem uma conquistinha Chega a delegacia Delícia, hein Essa imagem tá muito branca O jogo é assim, Eric Não tem como melhorar muito Esse aspecto, cara Porque o jogo é assim Ó, eu vou deixar no brilho padrão O jogo é assim, ó Olha só, velho Quem jogou a demo já chega Já apertou no botão aqui, né Nem explora Opa, opa Kit E aí, coach Opulidade Vai ter parte do jogo que ele vai ficar mais escuro, tá É só pra... É só pra realmente Dar uma clareada Dar uma clareada Nossa Nossa Essas partes são da demo, acho que Da demo vocês viram mil vezes, né Não Bomzinho, coach Como é que tá, cara? Muito bom, velho Ó, ali aconteceu a ação Ele vai achar o cara Ele vai achar o cara Então ele vai pra essa sala aí Baúzinho Tem uma conquista que é nunca usar o baú também, né Que eu já vi os caras dando spoiler Salvar, que era algo que não dá fazendo a demo Boa 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 Aqui, caixa de fusíveis. Tranquilo. Essa parte, obviamente, como a gente falou no vídeo lá da demo, já havia no original. Só que, claro, ela é modificada, né? Aqui os botões a gente segura agora. As portas, elas ficam semi-abertas. Por favor! Dê-me sua mão. Me ajuda! Eu tenho uma mão. Dê-me sua outra mão. É que tem uma escola de samba aqui do lado. Nossa! Nossa! Olha que delícia! Que suculento, né? Caralho do policial, tem algumas anotações ali, né? Por exemplo, você coloca os três medalhões, vai dar acesso ao esconderijo ali e a ordem dos medalhões ali também. É, dá noce! Bora, Leon, vambora! Deu ruim! Deu ruim! Aqui a gente só vai pegar item mesmo, porque não... Tem alguém aqui, ó, pra você der a luz, ó. Pra você der a luz que chega melhor. Beleza, bala! Ai, da noça! Nossa, olha os amiguinhos aqui, ó. Vamos dar a volta na mesa, vem! Vem cá, vem! Isso! Olha aí, olha os seus trouxos! Seus otários! Nossa! Nossa, velho! O cara não me enganou! Cadê o botão pra soltar, gente? Meu Deus, cara! Cadê o botão pra soltar, cara? Meu Deus, cara! Deixa eu sair fora, deixa eu sair fora! Não, voltei pra cá! Da hora que eu consegui, voltar! Mano, o bagulho é mais escuro do que... Aqui. Vamos lá! Nossa! Pega o pé dele! Pega o pé dele, cara! Quase GG, Leon, hein? Pega o pé dele! O que você acha? Pega o pé dele! Você vê, por agora... Obrigado. Pega o pé dele! O que ia dar festa pra ele no jogo original? Pega o pé dele... Pega o pé dele! Havia um outro obstinamento que eu pudesse... Pega o pé dele! Pega o pé dele! Deve ter visto no nó LX esse trampo aí. Aí ele já se equipou Vestiu a farda dele Do nada achou a farda dele Só assim mesmo, Eric Aí já não tem como mexer Só assim mesmo O que dá pra ajustar a gente ajusta Mas aí também ficar acima da minha voz Já fica um pouco complicado Exatamente Não é Fortnite Que é tudo bonitinho Gráfico coloridão Tiro você escuta até na casa do vizinho Aqui já é um outro tipo de jogo Um jogo mais de terror É um jogo sombrio Exatamente Ou não Você não hesita Você pega isso Ou você riu Você riu Sim, senhor Vê pelo computador então Cara Que eu acho que tá aqui Pra mim tá ok Tá até mais alto Do que eu costumo usar o jogo Tá bem mais alto Deixa eu até dar uma olhada aqui Que eu tenho certeza Que tá até bem mais alto É ó O alcance tá até grande Ah tá Ah Isso não é como eu imagino o meu primeiro dia Só um cara que eu não O que eu ganho São o que as empresas enviam Cara Porque se não fosse as empresas Eu dava essa moral pro canal aí Não ia nem ter gameplay hoje Aqui Tranquilo Esse é o corredor Esse famoso corredor do Lick De boa, Augusto Não se preocupa não Tá tranquilo Nossa Não, só vai vir uns amiguinhos aí Tranquilo Mano, tranquilo Nossa Relaxa Ah, só caiu Não, só caiu Isso aqui é uma chave Verde Terro verde Aqui é um negócio Que a gente vai pegar Mais adiante Pra fechar a janela O bom de jogar demo É que você Pelo menos sabe aí O básico Você não fica tão perdido Assim no game Lembra dos documentos Do original Os documentos do original Tão aqui Beleza, Hunter Vou fazer mais meia horinha aqui Aí eu entro lá contigo Tranquilo Tranquilo Só pra gente fechar aqui O O conteúdo Pro YouTube Tem o mapa? Interessante ter o mapa, né? Bem 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 interessante Nossa Ah, mano Não posso voltar pela porta Ah, nossa Já vou sair fora Não, não Não quero Não quero Não quero Brincadeira não Estou fora Estou fora Estou fora Estou fora Valeu Muito bem, cara Muito bem Tem motis aqui No nosso canal No nosso canal no YouTube Aí, cara Cinco mil inscritos Eu vou deixar o cara Aqui comer Não, vou deixar Acho que não vai rolar Por aqui Essa parte foi o que me deu mais nostalgia Agora a gente vai pôr a madeira Dá até conquistir E aí, Leandro Seja bem-vindo, mano Aqui ele ensina sobre as ervas As combinações A gente está A gente quando se trata de um remake É, tem que se começar do zero Obviamente, né Então é toda a explicação aqui Sobre combinações de ervas Saúde, etc E tal, né A gente combina aqui Beleza Mixer de ervas Tem uma conquistinha ali Tranquilo Aqui é pra gente trazer um filme Álvaro Aqui Mais um pouquinho de munição Munição bem escassa Nesse modo normal, né Eu vou salvar Mais uma vez Porque é o seguinte Na minha região Falta muita luz Por causa do calor Valeu, coach Obrigado pelo host, mano Na minha região Falta muita luz E eu não confio muito Pra ficar sem salvar Eu geralmente não salvo Salvo muito, não Partes da demo Tranquilo aqui Eu devia ter guardado a pólvora Mas, tudo bem Mano, você escuta direitinho O barulho deles Acho que é bio aqui, né Não, é bio, não É residente RS Ih, mudaram? É bio, pô Ih, rapaz Mudaram Ih, rapaz Ih, rapaz Depois eu vejo um pouquinho Nossa Belo bicho Engrenagem aqui Que a gente não tem Pra variar, né Tem coisas aqui? Não 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 tem espaço Eu tenho que vir pegar depois Cofre portátil É, a gente vai precisar descer, né Porque esse cofre portátil é novo aqui Beleza, Leandro? Tamo junto, cara Eu vou dar uma descidinha lá Eita Poder guardar essa coisa Nossa Ufa Que comecei a gente jogar animado, né Cara Comecei a gente jogar Caramba Não é bom a gente guardar, né Eu não sei pra que é essa chave Slot é pouco Slot é pouco mesmo Vou pegar o outro A lanterna ativa automaticamente Não tem nenhum comando Opa Foi postado hoje o meu jogo Ô, Leandro Que bom que você adquiriu, velho Da hora, mano Eu tô animado demais Com esse Resident Evil 2 remake Muito animado, meu Cara Ó Vou tentar levar aqui o cofre Portátil Pressione o cofre Pressione o botão Para acender a luz correspondente E acenda a luz Para abrir o cofre Preciso apertar os botões De uma ordem específica Pressione o botão Fora de ordem E todas as luzes apagaram Esse aqui é novo pra mim Esse aqui é novo, cara Cara, que bagulho da hora, velho Nosso sedex deve chegar amanhã Live só com a modulinha da Khan Sem poluição visual É, só tem animação Pro host e pro follow mesmo Coach Porque eu acho que é legal deixar Mas assim Eu sempre deixo o menor possível Tá Aqui embaixo E ali Tá Olha que bagulho legal, cara Ó Um, dois, três Tá Um Dois Beleza Ah Mano, eu vou matar Esse aqui pra cabeça É tipo um Pense Ben Você vai jogar um Pense Ben? Ah Mano Olha que bagulho genial Que a Khan fez, velho Ah Mano Não, peraí Não, peraí Aí Mano Tá no caminho certo São os três Agora esse último Aí Um, dois, três, quatro Beleza Calma Calma que eu acerto Calma Obrigado Pressione Play Games Valeu pelo host Pô, o Malu Não deixa nem agradecer Cara Calma Um, dois, três, quatro Calma Decora comigo, velho Ah Ah Eu não vou acertar de primeira Ah Meu Deus É agora Ah 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 Mano Eu tenho que abrir esse cofre, cara Rapaz É esse Ah 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 Deixa pra depois Não vou perder meu tempo aqui Vamos lá Ah 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 Quase eu consegui, ó Mas se eu ficasse mais um pouco Eu consegui, cara É É Beleza Tranquilo E aí, amigão Deixa eu subir aqui Dá licença em cima Bom dia pra você também, amiguinho Nóis Da hora eu quebro a cabeça Da hora Nossa, Augusto Que horror, cara Aê Cara Era bio, né Uma dessas aqui Era bio Aí tu vai aqui Não tem negócio Deixa eu ver se é R.S Aí eles mudaram Após dar demo Eles mudaram Os caras são espertos, né Mais uma chave É a chave lá Debaixo Olha o Líker Olha o Líker Olha o Líker Você tá com saudade Do Líker, não? O Líker tá aí, ó Liguei de você É, vai faltar É, esses slots aqui Já estão começando A ficar escasso Ae, ae, ae Só foi reclamar Só foi reclamar, cara Pega a polva Acho que deve ser igual Os 7 Se descartar a GG, né Biblioteca Que lugar calmo, né Fala, School Game Beleza, mano? Obrigado, Daniel Valeu aí pela força Valeu mesmo School, boa noite Boa noite, galera Que tá chegando aí Boa noite aí, cara Prazer ter vocês Acompanhando a nossa live Mais de 20 pessoas aí Tamo junto Chegamos Nossa Nossa Já sou bem recebido Ah, é sempre bom Sempre amado Ah, sai Olha, eu vou dar o fora Tchau Tio Marvin Tio Marvin Tio Marvin Tentaram me pegar ali atrás Tio Marvin Aqui tem Nesse caderno aqui Não É isso Leão Erva E pássaro Agora qual que é desse? Leão, erva e pássaro Qual que é essa estátua aqui? Ah, é do leão Leão, erva e pássaro Essa não Moedinha Moedinha Valeu, valeu Skull Valeu galera que tá deixando os Sparks aí na nossa live do Mixer Uma moeda do Mixer atualmente aí Pra ajudar os pequenos streamers Tamo junto aí Obrigado mesmo, cara Vocês dão o maior valor aí pro bagulho Eu acho muito top isso aí Tranquilo Por enquanto essa parte é só da demo, cara Essa aqui Acabou a demo aqui Não, não Não relataram isso aí pra mim não, cara É que o Mixer desses dias tem estado um pouco em dificuldades, viu Pra galera que Algumas coisas não estão funcionando direito Então, Elliot foi certo Sim, mas a passagem não está funcionando Pô, joga de terror Eu estou escutando coisa Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Bom, foi só coisa da minha Minha cabeça mesmo Ou o vizinho estava Estava arrastando móvel Essa hora da noite Que bem Tranquilo Bom, vou usar o baú aqui Pra depositar uns de tempo aqui Vou pegar outros Ah, dá pra um e dar as duas Ah, dá pra um e dar as duas Ainda não sei de onde é essa chave Ainda não sei de onde é essa chave Onde é que é essa chave? Storage room Chave para dispensa do posto de gasolina Bom, o jogo ele trabalha com objetivos Vou guardar essa chave Se eu tiver necessidade Ah, guardar o cofre também Tranquilo Até aqui, tranquilo Parte da demo é aqui A demo acabaria aqui, né? E aí, veja Assim Obrigado School Gamers Pelo host, cara Obrigadão aí Pela força aí Tamo junto Tá aí, galera Peguei o medalhão aqui Essa chave Lugar bonito Opa, tem gente aqui Primeira tarefa do novato Terá que lidar com um caso muito especial A sua missão é destrancar a sua mesa A chave para o sucesso está nas iniciais dos nossos nomes Insira as listas trancadas na ordem das nossas mesas Tem duas trancas Uma de cada lado da sua mesa Você precisa abrir as duas Basicamente, a sua primeira tarefa é lembrar o nome dos seus colegas Mas você já deve ter percebido isso, não é verdade? Boa sorte, Leon Aliás, pode ser difícil fazer o Scott te dar uma resposta direta Da hora Da hora Muito bom, né? Mais um quebra-cabeça Oi, amiguel Eita, eita Você tá bem, cara? Você parece que não fala Nossa, cara, você tá... Nossa, dentro não Ah Nossa Ah, da nossa Aí eu já não sei Aí realmente Nós vai ter que estudar Nós vai ter que estudar essa... Opa Opa, tem combinação da pólvora Pólvora mais pólvora de qualidade Pólvora 2 Hum, interessante Opa Leva um pouco o Resident Evil 3 nessas combinações Eita, amigão Deixa eu sair aí Aí, tá nóis Valeu Tranquilo Ai, caraca Dá nóis Eu me fechei Eita, não fecha o fone Não Nossa Se eu soubesse como é o barulho do zumbi no fone Sabe onde eu vou? Aquele comecinho Opa 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 Boa Sacola Nenhuma senha aqui bate O jogo começa a dar demo Tem um começo antes Que é o deles Eles estão no posto de gasolina E o Leon entra numa loja de conveniência Aí depois Você cai ali no pátio Pegando fogo Você tem que ir pra delegacia Aí dentro da delegacia Começa a demo Obrigado, Claudio Valeu pelos sparks, querido A realidade é que Todo software custa 60 dólares Inclusive Os preços Dos dois consoles É 60 dólares o game Só que na conversão Às vezes a Microsoft consegue baratear o produto Às vezes Não sempre, tá? Às vezes Se você for pegar 60 dólares Vezes 3.85 Que é o dólar atual Vai dar até mais de 200 reais Se eu não tô enganado Se 6 vezes 4 é 240 Não É, vai dar mais de 200 reais Se você contar Que consoles O imposto é tipo 80 e poucos por cento Diferentemente de jogos de PC, né? Que são dados como software É o que geralmente eu falo Aqui é Brasil, né, cara? Aqui é o preço hardcore mesmo Nos baratos Nossa Filha da mãe Não Tem que concentrar Se alguma coisa Que eu não tenho Cara, tem que ser rápido aqui, né? Beleza Topo da legação Beleza Aqui tem o medalhão Esse é o do cavalo Do cavalo Esse aqui, ó Invasão do carneiro Aê! Fala, carneiro! Obrigado, carneiro Obrigado, mano Valeu pelo host, querido E aí, carneiro Emoção? Emoção? Como é que tá sentindo o jogo aí, carneiro? Como é que você Como é que você se deu bem aí, cara? Obrigado, carneiro Obrigado Carneiro que foi uma pessoa Que eu indiquei também Pra Poder obter esse jogo aí, cara E graças a Deus Deu tudo certo, né, velho? Muito feliz por você, cara A gente tem O do unicórnio É o do unicórnio É o peixe Obrigado, galera Que tá chegando do carneiro aí Ed tá se assustando Saudades E aí, Vengencin? Eu vim te buscar Sai fora, cara Já basta o jogo aqui Mano, eu vi um bagulho em casa aqui Eu achei que tava Alguém entrando dentro de casa Obrigado, galera Obrigado pela invasão aí Na nossa live aí Pô, se eu soubesse Cara, é que vocês aí Que estão no YouTube E soubessem quantas pessoas estão aqui, velho Tem mais de 30 32 pessoas assistindo, cara Que bagulho da hora, né, velho? Todo mundo esperando esse jogo assim, né? Que da hora, mano É, peixe É, um escorpião E um vaso, é isso? É Peixe Um escorpião E um vaso Tem vaso aqui? Ah, tem Obrigado, galera Que tá chegando aí, ó Quem não conhece o carneiro Play TV Dá um follow nele aí Dá uma força pro cara Tá na luta também Pelo seu espaço Dentro das live screens Ih, rapaz Ih, rapaz Agora é danoso Ah, não Tô fora Ai, danoso Sai, sai, sai Sai, galera Nossa Escapei É É, a gente Graças a Deus A Capcom deu a moral pra gente Valeu, VGC Obrigado, mano Valeu pela ajuda aí, cara Ufa O vilão não tá na demo? Valeu, Danilo Abraço, mano O vilão não tá na demo, não, cara Isso aqui é livro com abertura Você vê a grossura do livro? Tá faltando um pedaço do livro Ah, um pedaço Já faltaram Obrigado, VGC Valeu pelos 150 mil, cara Obrigado, galera Que tá chegando aí Que tá curtindo o canal Obrigado, mano De verdade, ó Valeu demais Por essa força Sem você Isso aqui nunca ia acontecer Mano, o problema é que tem muitos zumbis aqui Acho que não vai dar, né Acho que não vai dar Porque tem muitos zumbis aqui Precisa dar um jeito nele Mano, eu tô jogando com fone Tô escutando cada barulho em um lugar, né Nossa Pega esse headshot, moleque Obrigado, vengencinho 250 mil, cara, obrigado pela força Nossa Cara, alguém lembra esse puzzle? Eu não lembro, cara, não me recordo Mas ele traz Ah, tá faltando equipamento aqui pra mover essa Mas da sua época Tranquilo, tranquilo, Felice Atirar no joelho, tranquilo Podem dar dicas, galera Podem dar dicas que eu tenho problema com spoiler Mas no jogo todo mundo já conhece a história, né? Já foi aqui Aquele quebra-cabeça Acho que não é agora Pega? Não, é só um vaso Esse cara aqui Aqui Escuta o barulho Eu não vou conseguir tirar a C4 com essa faca, né? Beleza Vambora Vambora Nada aqui Estou de headset Estava ouvindo os zumbis dos dois lados Falta pouco pra bater a meta Tranquilo Tranquilo, Belen Beleza, mano Beleza E aí, amiguinho? Está esperando quem? E aí, cara Preciso usar essa porta A mira fecha A mira fecha aqui pra grubar Bacana Sai, velho Ah, acabou os slots Aqui tinha uma chave na demo, né? Aqui tinha uma chave Galera, obrigado de coração Vocês têm vindo do Carneiro Pra curtir a live Eu não tenho a desvoltura Tão boa como o Carneiro Pra conversar Mas Fiquem Fiquem sossegados aí, cara Quiser que eu caia ideia Bater um papo aí Escolhe o número de 0 a 50 50 Ô, louco, cara Como assim? Obrigado, Felice Valeu pela força É Eu não querendo Não querendo Cheitar aqui o jogo Mas vocês sabem Algumas combinações Desses cofres aqui? Eu sei que são os nomes Dos policiais, né? Geralmente são os iniciais Dos nomes, né? Tá Ah, letra C e P foram Não, acho que é Tem um que é cap Ed, meu primeiro drop Foi de 500k Mas apareceu como 50k No chat Não vi a contagem Mas contou Contou Contabilizou, mano Contabilizou, cara Contabilizou Fica sossegado Que conta Quer ver, ó Eu vou te dar aqui Até o Fiquem sossegado Vocês apertam os botões Contabiliza Eu acho que tá errado ali Aqui, ó Tá aqui, ó Vem Gensin 620.000 Sparks Contou Até Até essa semana Toma Que terê Demando Aqui, ó Toma Que terê Demando Terê Demando Tem um que é cap Esse não é cap Infelizmente Esse aqui não é Mas beleza Tá Tá tranquilo Cap Eu vou Até Bom, aqui tem a faca Eu não vou conseguir pegar Vou sair Obrigado Tere Valeu, mano Obrigado Obrigado Boa noite Esse aqui não é, gente Eu tô colocando cap Não é esse Ó Cap Ah Foi 500.000 Foi 500.000 Que tu mandou Ah, então Tá errado Peraí Vou arrumar agora Peraí um pouquinho Então Acho que o comandinho Tá errado Ali Mix Ah, tá errado Ah, tá errado Ah, tá errado Tá errado Tá errado Tá errado Bom, então Eu vou até, ó Vou fazer o seguinte Eu vou desativar Vou dar um reload De aqui Qual é esse, Ed? Onde você tá? Eu tô aqui em cima Não, não Tranquilo, tranquilo Galera Eu vou ver isso Já agora Vou ver isso Já agora Quem arrumou pra mim Foi Ranieri Né Cap é o dos banheiros Ah, tá Já vejo isso Agora aqui Galera Só um minutinho Tá Por favor Esse aqui seria qual? Pela memória de vocês Esse aqui seria qual? Bio Então Na Na Eu lembrava do bio Na demo Será que é esse aqui? Não tem o i Eu tô aqui, ó DCM O Beloni falou Pode dar dica, galera Comi de boa Eu só Ah, é esse DCM Vou que tinha Primeiro arrombamento Magna Fora não tem espaço Tem que dropar um enter Eu tô aqui em cima, né? Eu tô onde? Ah, eu tô aqui Eu vou lá no baú Eu vou lá no baú Ô, louco, Tere Obrigado, mano Você abriu algum cofre? Esse é o primeiro Ah, o cofre que você diz não Não abri, não Aquele cofre portátil Eu não abri, não Deixa eu guardar lá, gente Peraí Nossa Aí, cheguei Cheguei, cheguei Cheguei Vou guardar isso aqui Esse aqui eu posso colocar direto Mas é mais fácil colocar os três, né? Beleza Tranquilo Eu vou salvar Eu vou salvar só por questão Que aqui na região Falta muita luz Mas eu não sou de salvar muito, não Já bloqueei Já bloqueei, Belonio Já bloqueei Não tem dica dele Não, então O papel que a gente recebe aqui Ele só dá aqui Em relação à mesa do Leon A mesa do Leon tem duas fechaduras Ele fala que são as iniciais dos nomes O cofre portátil Eu já entendi É tipo um É tipo um mini-jogo Tranquilo Tranquilo, vamos lá Eu tô em busca Vengencin Como esse jogo aqui Ele trata de mini-objetivos, né? Tem assim Objetivos Se você não ficar perdido Embora é bastante parecido Com o 2 mesmo Ó Obtive o medalhão do unicórnio Do leão Falta mais um Ah Tranquilo Tranquilo Nossa Eu entrei de novo O lugar Peraí Aqui é a emoção Da galera Aqui já bloqueei a janela Beleza? Eu vi um cofre Opa Eu vi um cofre Não lembro pra onde Nossa Tranquilo Tranquilo Não Não Mano Eu vou sair daqui agora O que que eu fui fazer aqui? Velho Nossa Levantou Sai Merda Carrega Tá Aqui no cofre Nossa Calma Calma Aqui é comando invertido Você tem que escutar o cofre Aqui no fone Cara Você tem que escutar o cofre No fone É um bagulho muito inteligentemente bem feito Muito 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 inteligentemente bem feito Bom Eu deixei o medalhão lá né Mas vai pegar aqui no cofrezinho Pra pôr ali Nossa Senhora Eu vou puxar o Eu vou puxar isso aqui também A chave da dispensa pode ficar lá A chave da dispensa pode ficar lá Da hora né Beleza Eu vou Eu vou dar um save Tá Eu vou dar um save aqui Galera que tá assistindo pelo youtube Muito obrigado Obrigado a Capcom Por ter mandado a chave do game pra gente Ter depositado essa confiança na gente aí Eu realmente tava sem esperança De receber a chave Mano A Capcom Tem ajudado demais no canal Cara Só agradecer mesmo Tá Esse vídeo vai ficar gravado no youtube Eu vou selecionar aqui a parte do começo E o fim dessa live Tá bom Ele mesmo Beleno Ele mesmo É Fiquem aí no mixer Tá A gente já vai continuar aqui o jogatina Vou chamar um amigo meu também Pra comentar do jogo aqui com a gente E se você tá assistindo pelo youtube Deixa um like Comentário Se inscreve no canal Tamo junto Aí É nóis Valeu Falou Fui